Eu sei que eu cheguei sem avisar Minha intenção não era atrapalhar Eu só queria um lar pra eu morar E alguém pra me abraçar quando eu chorar Talvez o medo já tenha passado aqui Se perguntou será que eu vou conseguir? Mas foi Deus que me enviou aqui Eu sei que vai sim Só peço por favor que me recebam com carinho Se eu for menina ou se eu for um menininho Gostando mais de boneco ou de carrinho Só me deixa ficar O mais importante é saber que vão me amar E que vão me abraçar todas as vezes que eu chorar Eu serei pra sempre parte da sua vida Cheguei e sou sua menina Só peço por favor que me recebam Se eu for menina ou se eu for um menininho Gostando mais de boneco ou de carrinho Só me deixa ficar O mais importante é saber que vão me amar E que vão me abraçar todas as vezes que eu chorar Eu vou ser pra sempre parte da sua vida Sou sua menina Eu sei que eu cheguei sem avisar Minha intenção não era atrapalhar Eu só queria um lar pra eu morar E alguém pra me abraçar quando eu chorar Talvez o medo já tenha passado aqui Se perguntou será que eu vou conseguir Mas foi Deus que me enviou aqui Eu sei que vai sim Só peço por favor que me recebam com carinho Se eu for menina ou se eu for um menininho Gostando mais de boneco ou de carrinho Só me deixa ficar O mais importante é saber que vão me amar E que vão me abraçar todas as vezes que eu chorar Foi Deus que me enviou aqui Sou seu príncipe Só peço por favor que me recebam com carinho Se eu for menina ou se eu for um menininho Gostando mais de boneco ou de carrinho Só me deixa ficar O mais importante é saber que vão me amar E que vão me abraçar todas as vezes que eu chorar Foi Deus que me enviou aqui Sou seu príncipe Apoio 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 Obrigado.